Boa tarde, paulista! Boa tarde para quem ama e luta pela liberdade, não fica sentado no sofá. Levanta a mão quem está aqui para lutar. Eu estou aqui como cidadã, como parlamentar, representando milhões de brasileiros e também como uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, como os senhores e as senhoras que estão aqui. E quero dizer que exatamente por ser fiel a Deus, é que eu não aturo, não aturo tortura, perseguição e censura. Fora censura! Agora, pessoal, nós estamos aqui com o presidente Bolsonaro, uma salva de palmas para ele. E eu estou com ele há muito tempo, desde 2014. Sabe por quê? Porque além dele ser um homem temente a Deus, ele é leal a Deus e leal ao povo brasileiro. Leal aos senhores e as senhoras que estão aqui. E é por isso que nós temos que lutar para fazer valer a nossa Constituição. Eu fui procuradora há 24 anos, sou uma pessoa que conheço a lei. Exatamente por isso, eu não posso aceitar os desmandos que estão acontecendo nesse país. A nossa Constituição sendo rasgada todos os dias. Inocentes, condenados, sem o devido processo legal. Pessoas presas, 14, 17 anos de condenação, apenas porque estavam ali se manifestando, perto do Congresso, perto ali da Esplanada. Se alguém depredou prédio público, que pague por isso, mas que não seja julgado no Supremo, que não tem competência. E muitas pessoas que nem estavam lá, totalmente inocentes, como a Débora, longe dos seus filhos. Nós temos que lutar, vamos dar um grito de liberdade. Nós temos que exigir o cumprimento das leis e da Constituição para qualquer brasileiro. Não existe ministro acima da lei e da Constituição. E nós temos agora no Parlamento mais de 150 deputados que já assinaram o pedido de impeachment, que será entregue na segunda-feira. Nós temos 31 senadores já confirmados favoráveis ao pedido de impeachment. E o que é que nós queremos? Nós queremos que o Rodrigo Pacheco receba esse pedido e distribua para ser analisado como manda a lei. E agora, meus colegas deputados e deputadas, nós vamos obstruir os trabalhos. Nós vamos parar, parar a Câmara de Deputados. E os senadores vão de parar também. O Senado Federal, porque nós temos dois poderes unidos. executivo do Lula Ladrão e o Supremo do Xandão, hoje unidos contra o povo e contra o Congresso. E é por isso, meus colegas, que está na vez do Congresso se levantar. Nós vamos obstruir todos os trabalhos, até que o Rodrigo Pacheco receba o pedido de impeachment. E nós vamos lutar pela anistia, nós vamos votar a anistia dos presos políticos, dos perseguidos políticos, que são pessoas comuns do povo, tem até deputado preso, tem jornalista exilado, sem passaporte, com as contas bancárias também bloqueadas. Meus amigos, nós não podemos aceitar. Nós temos a liberdade correndo dentro das areias, no nosso sangue. O nosso sangue é o sangue de um povo livre. E para encerrar, eu vou dizer para vocês uma coisa. Para encerrar, nós estamos aqui com o Michael Schellenberg, esse jornalista que revelou, revelou os abusos de autoridade do Xandão, revelou para o mundo e vai revelar muito mais. Para encerrar, minha gente, eu vou dizer para vocês um bordão, tão usado por aqueles que diziam odiar a censura, que diziam combater a censura. E hoje, aplaudem o Xandão e querem nos calar, deputada Júlia, ministro Romão. Eu vou falar para vocês, pai, afasta de mim esse cálice. Fim da censura, fora Xandão. Brasil, a glória.